Eu nem gosto de sair para jantar fora Mas a miúda gosta e fica bem disposta Então lá vou eu Eu nem gosto de cartas nem postais Mas a miúda adora e diz que até cora E então lá vou eu E visto casacos que não vestiria Aperto o laço que nem me servia Em draxos, sapatos e com alegria Saiu para dançar Com dois pés esquerdos falho com o passo E ela sem medo dá-me um abraço Sabe que eu não danço Mas eu não descanso Sem haver feliz Todos É muito bonita esta música E eu nem gosto de falar de sentimento Mas a miúda pede Rir sozinha e pé bem tomava eu Eu nem gosto de acordar depois das dez Mas a miúda quer Falho o compasso E ela sem medo dá-me um abraço Sabe que eu não danço Mas eu não descanso Sem haver feliz Com dois pés esquerdos falho com o passo E ela sem medo dá-me um abraço Sabe que eu não danço Mas eu não descanso E agora é 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 Que maravilha! Que esteve muito feliz!